Olá, olá pessoal! Espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e hoje nós vamos ter uma aula a respeito da demanda para psicologia perinatal. Será que realmente existe demanda para atendimento na psicologia perinatal? É esse o tema da nossa aula de hoje, então. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto, se realmente existe demanda para psicologia perinatal. Quando alguém me faz essa pergunta, e não são poucas, tá? Eu vivo recebendo essa pergunta por meio de direct, WhatsApp, Telegram, por e-mail, então essa pergunta ela sempre chega. Eu já até fiz, acredito que uma live falando a respeito desse assunto, assunto, né? Com outro nome e tal. Mas hoje eu quero dar essa aula para vocês de forma diferente, né? Para tentar esclarecer aí essa dúvida que algumas pessoas têm, tá? Mas vamos lá, vamos começar, então, se realmente existe. Quando as pessoas me procuram, então, para fazer esse tipo de pergunta, o que que eu tô entendendo? Tô entendendo que essa pessoa provavelmente acredita no mito da maternidade romantizada, da maternidade feliz, da maternidade cor-de-rosa, tá? E isso é algo que a gente precisa cada vez mais espalhar para o psicólogo que essa maternidade romantizada não é real, né? É aquela maternidade ideal. Não há nada de errado com os psicólogos, né? Que pensam dessa forma. Principalmente porque lá na graduação, dificilmente alguém tocou nesse assunto, alguém tocou nesse tema e explicou para a gente como que funcionava. Então, muitas vezes, esses profissionais estavam, né? Dentro de uma sociedade, né? Que sempre diz a respeito disso, que a maternidade é um momento de plenitude e alegria na vida das mulheres. E a pessoa, ela entra nesse piloto automático e acredita que é dessa forma que acontecem as coisas. Então, soa muito esquisito para alguns psicólogos, né? E não tem nada de errado com isso, é para isso que existe o Materonline, para a gente estar levando essa informação para esses profissionais, né? Que não tiveram essa oportunidade na faculdade. Mas soa estranho, soa esquisito para esses profissionais, que a maternidade, ela pode não ser tão romantizada, tão plena e feliz, um momento de tantas alegrias, como o senso comum aí divulga e fala, né? A respeito. Então, a pessoa, ela fica até assim, tipo, mas se as gestantes estão plenas, se elas estão felizes, por que diabos elas vão procurar, né? O nosso atendimento. Então, daí, pode ser que algumas pessoas comecem a ter essa dificuldade de entender, né? Que sim, existe demanda para a psicologia perinatal. E eu já vou explicando como que acontece essa demanda aí, tá certo? Só quero tirar aqui primeiro essa dúvida, né? E esclarecer para algumas pessoas por que, inclusive, alguns psicólogos fazem essa pergunta, né? Pode ser o seu caso, talvez você esteja aqui nessa live de hoje, né? Nessa aula de hoje, justamente para entender um pouquinho mais sobre isso, como é que funciona isso. Então, pode ser que você tenha essas crenças aí e não há nada de errado em você ter, justamente porque você está dentro de uma sociedade que vive falando que grávidas estão, né? Alegres e saltitantes. Você não aprendeu isso na faculdade, não era ensinado, então não tem nada de errado. Mas, a partir do momento que você fica aqui nessa live, que você escolhe ficar aqui os seus próximos minutos da manhã comigo, ouvindo essa aula, isso vai ser já algo que vai transformar a sua vida, que vai transformar o seu modo de pensar a respeito disso e precisa ser. Se não for, aí sim a gente tem um problema, né? Aí a culpa passa a ser sua, na realidade. Porque aí a gente tem informação, né? E a partir do momento que a gente tem informação, já não é mais desculpa usar essa informação para continuar acreditando em maternidade plena e feliz, por exemplo, tá? Outras pessoas, às vezes, acreditam, né? Que se existe demanda nessa área, elas acreditam, sim, e entendem que existe uma alta demanda, que eu já vou explicar de onde vem essa alta demanda, mas provavelmente elas ficam pensando assim, como que essas pessoas vão vir atrás de mim, né? Como que elas vão me procurar? Então, ela até entende que existe essa necessidade, ela até entende que a maternidade não é romântica, ela até entende, né? Que existem aí muitas alterações emocionais nesse período, ela até entende tudo isso, mas ela não consegue entender como é que é que esse povo vai vir em busca do nosso serviço, tá? Então, quando a pessoa, às vezes, pensa sobre isso, né? Existe demanda, às vezes, ela está pensando nesse sentido também. É uma pergunta que eu recebo frequentemente e eu fico aqui supondo o que é que está na cabeça da pessoa. Então, eu supus que ou a pessoa acredita no mito da maternidade romântica, né? Ou a pessoa, ela tem dificuldade para poder se divulgar enquanto psicóloga perinatal, né? E aí, ela fica acreditando naquilo lá, tipo assim, se as pessoas não sabem que existe psicólogo perinatal, como é que elas vão procurar esse profissional, né? Então, talvez, algumas pessoas também tenham essa dificuldade de entender como é que funciona o método em que o psicólogo se promove, se divulga, né? Mostra que existe a cara. Se você é daqueles que acredita que ficar lá na sua clínica, né? Ou ficar ali atrás do seu computador, hoje, tempos de pandemia, né? Os atendimentos são online, e ficar ali acreditando que a pessoa vai vir atrás de você buscar o seu serviço sem você anunciar que você atende esses tipos de questões, realmente, aí você não vai ter demanda, né? Vai ser difícil você ter demanda se você ficar escondida, porque quem não é visto não é lembrado. Se você não anunciar para as pessoas que você atende esse tipo de demanda, a demanda não vai chegar até você. A demanda não tem bola de cristal para adivinhar que você atende, né? Questões da perinatalidade e da parentalidade. E, claro que esse povo vai atrás daquelas pessoas que estão se mostrando, falando, oi, eu tô aqui, eu sou psicólogo perinatal, sou psicólogo da parentalidade, eu atendo questões, né? Relacionadas aí a todo, né? O que tá em torno aí da perinatalidade, da parentalidade. Quando esse psicólogo se mostra, né? É diferente. Aí, com certeza, chega aí para esse profissional clientes, né? Então, assim, é importante a gente saber que a demanda existe, ela tem sim, mas é responsabilidade demais, né? Entregar para ela a ideia de te procurar se você não se divulgar, se você não se anunciar, se você não dizer, né? Que você é um psicólogo que atende essas questões. A partir do momento que você faz esse trabalho, a demanda chega até você, porque ela existe, tá? E no curso de formação você ensina como se divulgar? Sim, nós temos um módulo, sim, Gabi, que fala sobre isso, um módulo inteirinho, ensinando. E também nós temos mentoria, tá? A partir do momento que você passa a evoluir no curso, você ganha direito a mentorias. Também comigo, um sábado por mês, às oito da manhã, ao meio-dia, e nessas mentorias, então, eu passo informações, né? De como se divulgar e tudo mais, né? De acordo com cada pessoa. Então, vamos lá, vamos entender, então, por que que existe demanda para essa área, tá? Então, eu já falei aqui para vocês, né? Algumas possíveis crenças que as pessoas têm a respeito disso e por isso fazem essa pergunta aí, se existe demanda ou não. Agora, vamos aos fatos, tá? Aos dados científicos. O que nós temos de ciência produzida a respeito desse assunto? A ciência, diferentemente do senso comum, descobriu que o período chamado perinatal é o período de maior potencialidade de risco para alterações emocionais significativas em todo o ciclo vital feminino. Ou seja, quando nós temos lá o ciclo vital feminino, significa que a gente está falando daquela pessoa que está em desenvolvimento fetal, né? Desde o momento da fecundação até a morte, tá? Então, do momento que existiu a fecundação até a morte, a gente está falando de período de desenvolvimento, tá? Ciclo de desenvolvimento. Então, no ciclo vital feminino, existem três momentos que a gente vai chamar de potencial de crise, tá? O primeiro momento é a adolescência, um outro momento é chamado climatério, que é quando a mulher, ela tem a menopausa, e nós temos um momento chamado perinatal. Perinatal é tudo que está em torno do nascimento. Então, gestação, parto e pós-parto, ok? E pesquisas identificaram, então, que mulheres adolescentes, elas têm maiores chances de apresentar alterações emocionais por toda a mudança que está acontecendo, né? No seu organismo, então, os hormônios, o corpo, o psicológico, os comportamentos, as emoções, são muitas as mudanças, né? Os conflitos que começam a surgir aí com os familiares, principalmente com os pais. Então, esses conflitos, essas mudanças físicas, psíquicas, comportamentais, são, se caracterizam como um período potencial de crise, tá? E nós temos, então, aí, mais mulheres nesse período com alterações emocionais significativas. Lá no período chamado climatério, que é tudo que vai envolver o período para chegar na menopausa, na última menstruação da mulher, nesse período do climatério também tem muita coisa acontecendo na vida da mulher. Novamente, mudanças hormonais, mudanças corporais, mudanças comportamentais, mudanças psicológicas, né? Mudanças de papéis, de identidade. Então, vai acontecer muita coisa nessa fase também, caracterizando como um outro período potencial de risco. Mas, o saber que o período perinatal, gravidez, parto e pós-parto, é também um período potencial e saber mais ainda, que é justamente nesse período que a gente vai encontrar em todo o ciclo vital feminino. O maior número de mulheres com alterações emocionais, né? Com alterações emocionais, faz a gente ficar estático, paralisado, abismado com tal resultado. Como assim o senso comum vive dizendo que gestação, parto e pós-parto é o momento mais mágico na vida de uma mulher? É o momento mais encantador da vida de uma mulher? É o momento que ela está plena e feliz, satisfeita por ser mulher? Como que nesse período, essas mulheres, então, apresentam alterações emocionais significativas e ainda mais alto, um nível mais alto do que nos outros dois momentos que também são potenciais de crise, como a adolescência e o climatério? Aí vem, aí vem a resposta, justamente porque a nossa sociedade romantizou a maternidade. E aí você tem uma vivência, uma expectativa alta, altamente romântica desse período e aí você vem com a realidade. Você fantasia sobre aquele período e vem a realidade. Você está grávida, né? E aí você vai sentindo na pele, né? As várias mudanças, os sintomas sintomas físicos, os sintomas psicológicos, né? Que são características desse período. Toda a ansiedade, todos os medos que se sente. Então, você passa a pensar naquela maternidade real que as pessoas não não sabiam, não conheciam, não faziam ideia que era daquele jeito, né? Então, os seus amigos param de te convidar para alguns programas, por exemplo, você muitas vezes passa por conflitos dentro da sua organização de trabalho, porque agora você tem que ter mais licença, né? Você pede mais licença para poder fazer o seu pré-natal, para fazer ultrassom, às vezes uma indisposição que não te permite mais ficar ali o dia inteiro, né? Então, uma série de coisas e aí você começa a sofrer discriminação, preconceito no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes você tem que mudar de setor, então você estava trabalhando num setor, agora você vai ter que se acostumar com outro setor, né? Então, assim, são tantas as coisas, né? Às vezes as pessoas param de olhar para você e perguntar como você está, para perguntar como está o bebê, né? Às vezes é o seu aniversário e você não recebe o presente, quem recebe é o bebê, né? Então, assim, são coisas que não são contadas, né? Você tem um bebê imaginário, idealizado, e de repente num ultrassom você percebe que aquele bebê da sua imaginação que você idealizou não existe, é um outro bebê. Vamos supor que você tenha idealizado o sexo do bebê, vamos supor que você tenha idealizado características físicas para aquele bebê, vamos supor que você tenha idealizado características de saúde para aquele bebê, tá? E que pode ser que na gestação mesmo não aconteça, né? Então, esse período não é legal, assim como todo mundo diz, tem muitas coisas negativas também, né? Tem muitas coisas positivas, mas tem muitas coisas negativas também que não é contado e é isso que pode, dependendo de cada mulher, né? Apresentar uma alteração emocional significativa aí, né? O relacionamento estava indo de um jeito, de repente, com a notícia da gestação ele muda e não só a gestação, o parto também é um momento muito idealizado e que coisas podem acontecer nesse parto, como violência obstétrica, por exemplo, né? Que vão trazer o parto real para aquela pessoa e que muitas vezes pode chegar a ser tão traumático que pode levar essa mulher para uma depressão pós-parto, um estresse pós-traumático, né? Sendo o parto um desencadeador, tá? Então, assim, pode acontecer tanta coisa nesse momento também, desromantizando totalmente aquilo que foi, né? É romantizado. O pós-parto também, gente, então você tem uma ideia que depois que você tá com o bebê no colo, você tá plena, feliz com aquele bebê, amamentando aquele bebê, super curtindo a criança, isso e aquilo e, de repente, o perpério real, né? O pós-parto real é outra coisa. A criança chora, ela sente dor, você fica com medo, você não sabe se ela tá com febre ou não, você não sabe se ela tá com frio, se ela tá com fome, se ela tá com sede, você fica com dúvida se o seu leite realmente é suficiente para aquela criança ou não, né? Se tá alimentando de fato ou não, porque a criança não para de chorar, é gente chegando de todos os lados e falando, olha, faça assim, faça assada, essa criança tá com frio, essa criança tá com calor, não é assim que segura, não é assim que amamenta, faz a simpatia de não sei o quê. Então, tem muita gente dando muito palpite, gente falando muita coisa, é o seu parceiro que, às vezes, você achava que ele ia fazer uma coisa e não tá fazendo aquilo. Então, assim, é a maternidade real, na lata e que aquilo pode destruir aquele castelo encantado que foi montado na imaginação daquela pessoa. Percebe? Então, quando a gente fala, né, sobre a desromantização da maternidade, nós estamos falando para prevenir alterações emocionais significativas, porque agora vem os dados científicos aqui para vocês. Não sei se você sabe, mas cerca de 35% das grávidas estão apresentando alta ansiedade, tá? A ansiedade, ela é normal durante a gestação e é esperada, inclusive. Horas bolas, né? Ela está gestando, ela tá apresentando sintomas, ela tá com medo sobre o futuro, incertezas. Então, é perfeitamente normal ter ansiedade. É normal. Não se desespere, não precisa mandar para psiquiatra, não precisa morrer com a psicoterapia, de fazer psicoterapia. É normal. Então, se você percebe um nível de ansiedade na fala dessa mulher, tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema está quando essa mulher está apresentando alta ansiedade, uma ansiedade elevada, ou até mesmo transtorno de ansiedade, né? Então, se ela apresenta algum dos transtornos de ansiedade, por exemplo. Mas uma alta ansiedade, essa mulher, ela fica ofegante, ela fica com sudorese, né? Então, ela fica mostrando que realmente tá tendo muitos pesadelos, que ela não consegue tirar aquele pensamento da cabeça, é pensamento repetitivo, certo? Então, quando a gente percebe que essa mulher tá com alta ansiedade, isso pode trazer consequências para a saúde dela e a do bebê, tá bom? O bebê, inclusive, pode nascer prematura e baixo peso, se a mulher estiver apresentando altos níveis de ansiedade, porque ela tá liberando muito cortisol na sua corrente sanguínea. E isso pode afetar o desenvolvimento do feto, trazendo essas consequências para ele. Um nascimento prematuro, um nascimento baixo peso e associado, inclusive, a problemas comportamentais no futuro. 35% das mulheres estão com alta ansiedade na gestação. Quando não tratada, ela se cronifica e permanece no pós-parto. Ao permanecer no pós-parto, essa mulher, ela vai ter uma série de comportamentos que podem influenciar negativamente no desenvolvimento do bebê e na vinculação mãe-bebê. É muito sério, é muito sério, né? Passando mais dados aqui para vocês, cerca de 65% das gestantes estão apresentando sintomas de estresse. Sintomas de estresse na gestação, assim como a ansiedade, é perfeitamente normal e esperado, tá? Então, assim, o estresse, numa fase de alerta, numa fase de resistência, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem grandes prejuízos para gestação. Mas um estresse em fase de exaustão que cerca de 20%, 20% das gestantes passam, é significativo e é preocupante. Porque assim como a ansiedade, ele também traz prejuízos para a saúde da mulher e para a do feto. Não sei se vocês sabem, mas o estresse é porta de entrada para uma série de doenças físicas e psicológicas. Ele é porta de entrada. Então, se ele não tratado, se cronificado no pós-parto, ele também vai trazer prejuízos para a relação mãe-bebê, para a vinculação, tá? E apego mesmo, desenvolvimento de apego. Ele influencia em tudo isso. Nascimento prematuro, baixo peso, problemas comportamentais no bebê. Então, quando a gente pensa que mais de 65% das mulheres estão apresentando sintomas de estresse, isso é bem significativo. E olha só os dados de depressão. Muitas pessoas acreditavam que a depressão era muito mais comum no pós-parto. E hoje não. Hoje a gente já descobriu que os sintomas de depressão, eles são muito mais presentes e frequentes na gestação. Então, é na gestação que a maioria das mulheres apresentam sintomas de depressão. 25% delas estão apresentando sintomas de depressão. O que significa 25%, gente? Significa que a cada quatro, uma está apresentando sintomas de depressão nesse período. E quando não tratado, consequências para a saúde dessa mulher, consequências para a saúde do bebê, consequências para o puerpério, né? Da relação dessa diete. Ou seja, deu para perceber, gente, que existe demanda, né? Cientificamente comprovada, demanda existe. Demanda existe. Demanda existe. A cada três mulheres, né? Duas estão apresentando alguma alteração emocional significativa. E vou dizer para vocês, eu acabei de fazer uma pesquisa sobre saúde mental materna na gestação no período de Covid, tá? Porque eu tenho pesquisas relacionadas à saúde mental materna, mas fora do período de Covid. Eu tenho dados aí de mais de 500 gestantes. E nesse período de Covid, eu resolvi investigar também a saúde mental. E para dizer para vocês, aumentou a porcentagem de mulheres com estresse em fase de exaustão e aumentou a porcentagem de mulheres com sintomas de depressão já na gestação. Quer dizer, nesse momento que a gente está vivendo, a demanda é maior ainda. Fora desse momento, existe demanda. Alta, alta demanda. 35% delas estão com alta ansiedade, 65% delas estão com estresse e 25% delas estão com depressão. Mas agora, nesse período de pandemia, aumentou. Aumentou. Aumentou demais. Significando que essas mulheres estão precisando do psicólogo. Precisando. Eu acabei de fazer uma enquete lá na comunidade que eu tenho do Telegram, que também é gratuita e aberta ao público, chamada Profissionais em Ação. E eu acabei de perguntar assim, o pessoal, agora nesse período de Covid, você acredita que as pessoas não estão procurando o psicólogo porque não tem dinheiro, estão procurando menos o psicólogo, o psicólogo não consegue atender online ou estão procurando mais, né? Gente, algumas pessoas responderam, olha, o psicólogo não consegue atender ou as pessoas não estão procurando porque não tem dinheiro. Presta atenção, gente. Pessoas estão procurando demais pelo nosso serviço. E claro que é online, que estão procurando online, né? Porque a gente, dependendo da região, não pode nem atender no presencial, dependendo de onde você mora aqui no Brasil. Tá todo mundo procurando pelo psicólogo, gente. Tá todo mundo com alterações emocionais significativas. Não é só as gestantes, né? Tá todo mundo. Então, eles estão procurando. Mas aqui o nosso foco é no perinatal. Com esses dados que eu tô passando pra vocês aqui. Tem ou não tem demanda? E agora não tá maior ainda demanda. Essas mulheres, elas estão só precisando desse profissional. Que ele fale assim, ó, eu existo, eu atendo gestantes, eu atendo puérperas, eu atendo tentantes. Elas só estão precisando disso. Porque elas estão indo buscar o psicólogo generalista. E o psicólogo generalista pouco entende de psicologia perinatal. Por quê? O generalista, ele não tem um nicho específico. Ele não estuda com um foco específico. Quem é psicólogo perinatal tem um nicho. Porque ele estuda a respeito desse assunto. Ele entende a respeito desse assunto. Só que a gestante ali, como ela não sabe, né, que a gente existe, porque a gente não avisou, ela vai procurar um outro profissional. E esse profissional, às vezes, não consegue atender da forma que ela precisa. Tá? Então, olha só. Existe demanda. Aumentou ainda mais a demanda agora no período de Covid. E melhorou a possibilidade de atendimento, porque agora a gente pode atender online. Muitas mulheres no pós-parto não procuram terapia, porque elas não conseguem sair de casa com o bebê, com o mala, com um monte de coisa, pegar trânsito para ir até a clínica. Essa possibilidade do online melhorou muito a vida dessas mulheres. Muito. E outra reflexão aqui, importante, é que mesmo que uma empresa, né, tenha quebrado, é a empresa que quebrou. Às vezes, o dono não. Tá? Muitas vezes, você fica ali com aquela imaginação. Bom, quem procura pelo meu serviço, geralmente, são autônomos, né, empresários que têm dinheiro e tal. Mas com esse período, ele fechou o que ele tinha, o comércio que ele tinha, isso e aquilo. Então, ele não tem mais dinheiro para pagar a psicoterapia. Você tá indo para um lado errado. Às vezes, a empresa dele que quebrou, não é ele. Você não sabe as reservas que ele tinha, né? E existem muitas pessoas com muitas reservas. Existem muitos negócios que cresceram agora na pandemia. Cresceram. Cresceram muito. Dobraram. Eu tô acompanhando, eu faço parte de grupos de empresários. E tenho acompanhado lá o crescimento deles em momento de pandemia. Enquanto muitas empresas estão fechando porque estão nessa crença, que eu tô dizendo aqui que o psicólogo também tem. Outros estão crescendo por demais. Tem psicólogo que nunca ganhou tanto dinheiro quanto tá fazendo agora, nesse momento de pandemia. Nunca atendeu tanto cliente e encheu tanto agenda quanto nesse momento de pandemia. Quem é você? Você é aquele que fugiu? É você aquele que investiu em conhecimento? Pra se destacar nesse momento? E está com agora a clínica cheia? Né? Que está com pessoas te procurando? Você tá aproveitando pra se divulgar? Mostrar o seu nicho? O que você faz? Então, se você não se divulgar, as pessoas não vão saber. Então, se você trabalha com perinatalidade, se você não divulgar, as pessoas não vão saber. E aí, na sua cidade, estão procurando outros psicólogos pra atender essas demandas. Porque, certamente, essas pessoas, gestantes e mulheres no pós-parto, estão procurando pelos profissionais. Certamente. Talvez não estão procurando pelo profissional certo, porque nós estamos nos omitindo. A responsabilidade é nossa. Nós que estamos nos omitindo. A partir do momento que a gente começar a se mostrar, elas vão vir buscar o profissional certo. Ok? Então, detalhe que eu precisava dizer pra vocês. A demanda, sim. Acabei de mostrar pra vocês que ela existe com números estatísticos. E você quer saber de onde vem essas pesquisas? Digita lá, Rafael Esquiavo. Esquiavo, tese de doutorado, tese de mestrado, artigo científico, tá? Procura. Eu produzo conhecimento pra essa área já há alguns anos. Não só eu, existem outros profissionais, mas é claro que eu vou falar sobre mim. Principalmente porque eu sou a que tem os maiores dados nesse sentido, né? De alterações emocionais nesse período, tá bom? Então, procura lá. Depois que vocês vão ter todas as referências e porcentagens e estudos a respeito disso que eu acabei de dizer pra vocês. Mas agora eu quero ainda te falar de um outro estudo que eu fiz. Eu peguei algumas estagiárias minhas, né? Alunas de iniciação científica e tal. E mandei pra unidades básicas de saúde. E pedi pra investigar a saúde mental delas. E perguntar se essa unidade básica de saúde te oferecesse atendimento psicológico, você aceitaria? Sabe qual foi a resposta, gente? Foram mais de 100 gestantes que participaram. 35% delas estavam apresentando alterações emocionais significativas, tá? E 85% das que responderam disseram, sim, eu gostaria de receber atendimento psicológico, caso essa unidade básica de saúde oferecesse. Ou seja, aquelas que estavam apresentando alterações emocionais significativas, elas estavam sedentas por atendimento também, tá? Ali na unidade básica de saúde. Eu não fiz esse tipo de pesquisa com quem tem recursos financeiros pra pagar no particular e tal. Porque é muito difícil a gente fazer esse tipo de pesquisa, né? Em consultórios particulares e etc, né? Mas eu tenho, assim, centenas de alunos e vários deles recebendo cada dia mais clientes. Então, isso me dá indicativos de que quem tem recursos financeiros pra pagar, está pagando. Está indo atrás. Principalmente quando aquele psicólogo se manifesta, se divulga. Então, sim, há demanda pra psicologia perinatal. E mais, nós não atendemos só gestantes, só mulheres no parto, só mulheres no pós-parto. Nós atendemos as tentantes, atendemos mulheres que querem adotar, mulheres que estão se preparando pra uma FIV, né? Uma fertilização in vitro. Atendemos queixas, né? De desenvolvimento infantil, promoção de vinculação mãe-bebê. Atendemos não só mulheres, mas os homens. Atendemos os pais, atendemos os avós, atendemos a toda a rede de apoio. Ou seja, aumentou ainda mais a demanda. Se expandiu ainda mais a demanda. Se eu trouxe aqui dados pra vocês. Só pensando nas gestantes, sem falar nas puérperas, sem falar nos parceiros, sem falar nos avós, sem falar na rede de apoio. E isso que eu nem falei, que a gente pode atender, é casos para prevenção. Ou seja, a gente tem técnicas que a pessoa, ela vem pro nosso atendimento sem ter nenhum tipo de sintoma de nada. Pessoas, gestantes, por exemplo, saudáveis. Eu chamo de atenção psicológica gestante. O que é uma atenção psicológica gestante? São grupos que nós realizamos uma vez na semana. Cada dia a gente passa uma orientação diferente, né? A respeito de um tema que interesse pra elas. E que seja também, né? Do psicólogo e não do enfermeiro, não da doula, não de outros profissionais. Mas do psicólogo, informações importantes. E essas informações vão produzir, surtir, um efeito psicoterapico de diminuição de ansiedade. Por quê? Muitas vezes aquela mulher, ela tá com falta de informação. Aquele pai está com falta de informação. Aquele avô ou avó está com falta de informação. Aquela rede de apoio está com falta de informação. E que a gente, ao realizar esses encontros, que pode ser feito com casais, só com gestantes, só com os pais, só com os avós. Aí vai da imaginação do psicólogo perinatal. E ele vai levar informações pra essas pessoas. Ele vai montar um grupo e vai levar informações semanalmente, né? Informações pontuais. Que não é o tema hoje, de que informação levar. Mas eu tenho algumas lives que eu já passei, né? O que a gente trabalha em cada uma dessas sessões. No meu curso, eu tenho explicando cada uma dessas sessões. O que é trabalhado, o que não é, etc. Enfim. A gente tem demanda pra caramba. É muita demanda, gente. Tá? Basta você querer. Você querer trabalhar. Basta você querer focar nesse nicho. Se você quiser focar nesse nicho, demanda é o que não falta. Não falta homens querendo pagar por conhecimento pra poder ser um pai diferente do que foi o dele. Pra poder ser um pai presente que quer atender as demandas do seu bebê e da sua parceira. Um pai diferente que quer saber o que fazer pra não ajudar, mas para fazer igual. Tá cheio, tá lotado. Tá certo? O povo não tá sem dinheiro. O dinheiro só tá mudando de mão, tá bom? O dinheiro ele não evapora. Ele não pegou fogo. Ninguém colocou fogo no dinheiro. Ele mudou de mão. Você é aquela pessoa que tá com o dinheiro pegando fogo por aí em algum lugar? Ou você é a pessoa que tá colocando dinheiro na sua mão? Quem é você? Você tem a oportunidade de tá ajudando pessoas dentro desse nicho. Esse nicho é um nicho que a gente ajuda pessoas. Mesmo aquelas que nem nasceram. É um nicho encantador. É um nicho que você não precisa ficar esperando a pessoa adoecer pra poder oferecer o seu atendimento. Você consegue oferecer o seu atendimento mesmo com ela plena e feliz. Tá certo, pessoal? Então, assim, é importante a gente saber isso. A demanda, ela não é uma demanda só pra clínica, tá? Também. Aqui eu falei muito da clínica. Não é uma demanda só pra clínica. É uma demanda pras organizações. O quanto que as organizações não estão precisando de um psicólogo perinatal ali pra ajudar, né? Em grupos de gestantes e até de volta ao trabalho. Porque é difícil pra essa mulher voltar ao trabalho depois de meses com o bebê. Né? Com medo do Covid, etc. Então, o psicólogo perinatal, ele pode sim ir lá numa empresa, fazer uma proposta, conversar com os gestores, mostrar o quanto que aquilo vai ser bom pra empresa. A empresa contrata você pra fazer esse serviço. Tá? Então, há demanda ali. Sabe onde mais tem demanda? Se você trabalha no hospital, tem demanda. Se você trabalha na unidade básica de saúde, tem demanda. Você pode ser esse profissional que vai fazer a diferença na vida do outro. Eu entendo assim que nós, psicólogos, quando a gente escolhe fazer psicologia, em geral a gente escolhe porque a gente gosta de ajudar o outro. Né? A gente gosta de poder auxiliar a pessoa naquele momento que ela tá com dificuldade. Que é um momento mais lindo, mais bonito, mais nobre pra se trabalhar do que esse. Porque a gente evita que aquele bebezinho, que tá lá na barriga da mãe ainda, tenha uma vida saudável ao longo do seu desenvolvimento. Ele vai ser um adulto muito mais saudável. Né? E a gente, né, ao cuidar da rede de apoio, né, automaticamente a gente tá cuidando daquela gestante, daquela puérpera. Quando a gente leva essas informações pro maior número de pessoas, nós estamos evitando violência obstétrica. Eu sou suspeita pra falar porque, pra mim, a psicologia, ela deveria ser aqui, no começo da vida. Que quando a gente trabalha aqui, no começo da vida, automaticamente as outras etapas da vida vão ficando mais fácil da gente trabalhar e contornar. Não que não vai ter problema na vida, todo mundo tem, mesmo fazendo psicoterapia no início da vida, receber. Todo mundo vai ter problemas, todo mundo vai ter dificuldades, mas muito mais fáceis de trabalhar. Porque quando a gente não trabalha, justamente nesse começo da vida, influencia, né, as outras fases depois. Tá bom? Bom, é isso, gente. Gente, eu queria aqui deixar claro pra vocês que existe demanda. Se você tá com medo de ser um psicólogo perinatal, para com isso, menino. Para com isso, menina. Vamos juntos. Precisamos de mais profissionais nessa área. E ainda que faltou eu dizer pra vocês que nós temos mais de 350 mil psicólogos em todo o Brasil. E menos de mil, menos de mil. Ó, temos 350 mil psicólogos trabalhando no Brasil com CRP ativo, tá? Com CRP ativo. Deve existir muito mais, só que aí sem CRP ativo. Com CRP ativo, a gente tem mais de 350 mil. Sabe quantos psicólogos perinatais nós temos atuando no nosso Brasil hoje? Menos de mil. Menos de mil. Ou seja, olha o tamanho da demanda, olha o tamanho da demanda e olha o número de psicólogos focados, nichados, pra atender essa área. Deu pra perceber que se você investir nessa área, conhecer mais, se identificar com essa área, é um grande campo. É algo que realmente vai poder te ajudar financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, porque você se sente realizada também trabalhando nessa área. Você vai ser pioneira. Aquelas fantasias, né, de ser uma psicóloga de referência na cidade, na região, é possível? Então é isso aí, gente. Porque o meu sonho, o meu desejo é que o Brasil fique repleto de psicólogo perinatal. Eu quero pelo menos um psicólogo perinatal em cada cidade desse país. Não importa se a cidade é pequena. Eu quero pelo menos um psicólogo perinatal em toda parte desse país. Quando eu atingir essa meta, depois eu vejo qual que é a outra. Mas dessa forma, a gente conseguirá ajudar milhões de mães, pais e bebês. E, consequentemente, uma sociedade diferente, melhor. Porque o amor é tudo. O amor é tudo. Quando a gente trabalha, principalmente com essa base do amor, outras coisas vão vindo como consequência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.